Fala galerinha, bom dia Hoje é dia 5 de novembro Vamos estar indo lá para o rachão da Bicudinha Lá na região serrana de Macaé Na Bicuda Pequena Um eventozinho que está sendo organizado pela New Bike Pessoal lá do Rio Cego Tio E é uma provinha muito maneira Vai ser, eu acho que 52 km Com 1150 km de altimetria aproximadamente E infelizmente Vocês estão vendo que há alguém Diferente gravando para vocês Porque o Robinho não vai conseguir ir Então eu vou estar fazendo esse papel para ele Fazendo a cobertura da prova Filmar também O percurso da prova lá para vocês E está vindo aí Adeimar Meu patrocinador e meu patrão Anderson Ribeiro e Verônica Estão chegando aí Falaram que vão se atrasar um pouquinho Mas está tudo certo Galera, uma informação também Como é uma prova só de subida Com muita otimetria Eu optei com uma coroa 32 E o Ficocacete é o mesmo 1150 Penil, estou indo com um Shaiwang Zippering E na dianteira Um Booster Pro Minha calibragem está sendo muito baixa Dianteira estou usando 15 libras E na traseira estou usando 19 Viu? Então é uma calibragem muito baixa Para ter maior tração nas rodas Show? Aí ó Tudo bem? Aí rapaz Bom dia Beleza? Pronto? Pronto? Aí a galera Fala galerinha Tranquilo? Bom dia Todo mundo animado? Vamos sofrer hoje Isso é brabo Vamos colocar a bike para cima E vamos embora Vamos lá é e aí e aí e aí e aí rapaz a galera peguei aqui 203 é isso vambora tartarugas off road Igor Tony olha aí galera olha quem está aqui também fala aí não vou pedalar não estou comendo como se eu estivesse pedaling porque você não vai pedalar? porque hoje estou de férias os trenes meio escondidos agora estou no jogo e aí 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 manda salve aí pro vídeo aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí o e aí e aí ele e aí e aí E aqui é o melhor lugar pra você encontrar as coisas, hein? Se quiser um gás extra, tá aqui, ó. Apocalipse. Eu falo desse pré-treino porque eu tomo. Negócio é absurdo mesmo. Muito bom. Como você tomou hoje? Hoje não. Hoje não. Hoje não é dia de pré-treino, não. Hoje não é não. Se não, você explode e depois, ó. Hoje é dia de paratilose. Bastante isotônico, uma hidratação que o sol já tá forte. Gel de carboidrato, só daquele suporte. E se divertir, galera. Se divertir. Botar segurança em primeiro lugar. Exatamente. Não arriscar porque o percurso é conhecido, mas não é um percurso fácil. Então, assim, o importante é brincar, se divertir, terminar bem. E segurança em primeiro lugar. Valeu. E olha os produtinhos aqui. E aí, o que você tá achando da organização do evento? E aí, galera. E aí, galera. Aliança Soluções. Farmácia Água Viva. Vim Bike. Praga Padaria e Confeitaria. Água Mineral Serra do Segredo. E aí, galera. Manda a manhã aí pro homem. Manda a manhã aí pro homem. O homem. Cadê você? Não. Manda a manhã pro homem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí